Por que estão esperando aqui fora? A Morango quer que a gente entre juntas. Ela é muito específica com as festas do pijama e jogos. Como é que é? Festa do pijama e jogos? Ah, é? A Moranguinho fica toda empolgada. Você vai adorar. Eu adoro fazer compras, eu adoro cozinhar, eu adoro viajar, eu não adoro nenhum jogo! Noite, meninas! Quem tá pronta pra cair na Rota de Berryville? Venham comigo, amigas aventureiras! Será que vocês conseguem passar pela Estrada da Massa, atravessar o Rio do Pudim, seguir pelo Vale da Baunilha e chegar à Cabana do Milho antes que o Vulcão Veludo Vermelho entre em erupção? O quê? Ah, tudo vai fazer sentido quando eu explicar como se joga. Jogue os dados pra seguir a Rota, pegue uma carta com a cor da casa onde deve ir. Ah, as casas coringas são pra girar a roda e ver qual das cartas de ingredientes. Eu não faço ideia do que ela tá falando. Quem terminar primeiro ganha a chave da cabana. E também cuidado com o corpo caótico. Alguma pergunta? Entendi! Elas entenderam? Você chegou à Campina Pistache e escavou 200 pepitas de ouro. Eu quero comprar um vagão. Comprar um vagão? Pra que comprar um vagão? Pra carregar o nosso ouro, ué. Cada coringa. Agora posso ir pra montanha sorvete nevado. Uhul! A estrelinha dá o rio do pudim! Sua vez. Ah, bom demais! E o que eu vou fazer com isso? Voar? Poderia, mas a Limão tirou a carta da tempestade e trocou o tesouro enterrado pra passar ela adiante. Então você tá bloqueada pelo corvo caótico. Mas é claro. Eita nós! O vulcão vai entrar em erupção! O chão é uma cauda de cereja flamejante! Ai, não! A caixinha tá derretendo! Ai, já chega. Pule a minha vez. Quê? Por quê? Não tá se divertindo? Não! Isso não faz sentido! Por que a Laranja e a Amora tão brincando de adolescência? Ah, é um circuito temporal de Adoleta, porque... Eu não sei jogar, tá bom? Eu não entendo as regras e me sinto... Boba! Mas o jogo é pra ser bobo mesmo. E o único jeito de melhorar é se divertir enquanto joga. Eu gosto do que eu sei fazer. Tipo fazer compras, viajar, cozinhar... O quê? Espera. Carregar o vagão é fazer compras, a rota é viajar, e as cartas de ingredientes são cozinhar! Agora eu não entendo! Vou comprar um pula-pula de Jujuba, pular até a Campina Pistache, trocar minha carta de pisada forte com a lima pela carta coringa dela, pegar o puê e atravessar o rio de pudim. Trocar a carta de pegar o corvo com o alimão pelo corvo caótico. Fazer ele voar 10 casas até o topo da montanha Sorvete Nevado, onde a Laranja e a Amora podem usar a minha carta de martelo pra sair do circuito temporal de Adoleta. Se me derem a vez delas, deslizar na lama da Rafina até a... Cantina Cupcake, onde vai encontrar... A Perfeita Morango! Bem-vinda, viajante! Diga, em que temperatura se assa uma torta fria? Isso é uma pegadinha! Não se usa forno pra torta fria, e sim um refrigerador! Bang, 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 bang! A Caixinho é a vencedora! Beleza. Talvez fazer coisas em que não somos bons seja legal. Às vezes. Sabe, como vamos ficar bons nelas? Tá legal. Na próxima rodada, vamos inverter as cores. Cartas coringa dão sentido anti-horário e tem que tirar sete pra derrotar o corvo caótico. Você é o meu orgulho! Meus preciosos... Granulados dourados são o toque final perfeito pra esses cupcakes brilhantes que fiz pra festa de lançamento do Chifão Macio na Fruta em Flor. Bom dia, milady! Sou eu, o Cavaleiro Nogato! Eu sou o Mago Soufflé! E o Arqueiro Amêndoa! A confeiteira da Casa Morango se juntaria a nós em nosso jogo épico de fantasia doces e desfiladeiros! Eu ia adorar, mas tenho que ir a Fruta em Flor. Que a sorte os acompanhe. Adeus. Vamos partir! Eu vou pegar o tabuleiro, Amêndoa pega o papel e... Brad, me arruma umas canetas. Agora mesmo, Cavaleiro Nogado! O que nos aguarda na missão de hoje? Uma corrida pelo reino mágico? Uma voltinha numa fera alada? Talvez eu vá lutar com alguma criatura abominável! Um tesouro secreto? A Moranguinho esqueceu isso? Temos que devolver os granulados dourados à confeiteira da Casa Morango! Amigos, é hora da aventura! O meu livro de feitiços diz que devemos passar por um portal encantado! O GPS está dizendo para pegar o trem funil para atravessar a cidade. Tá certo! Vocês não passarão! Até o trem voltar a funcionar! O que a gente vai fazer? Ela é uma criatura mágica! Aí, preciso desse táxi, galera. Mas é o nosso táxi! Foi a nossa gata que chamou... É uma emergência, dia de perna. Nós solicitamos essa carruagem sem cavalos para a nossa nobre missão. Afaste-se, seu ogro nojento! Do que foi que tu me chamou? Ele é um... Ouçam, companheiros! Meu livro de feitiços anunciou... Ah, esquece. Tem um ônibus indo para Fruta em Flor na próxima quadra. Vou lançar os feitiços de imobilidade! O Mago Suflê ataca novamente! Ai, não! Pelo chiclete! Eu consegui mesmo! Nada mais pode nos deter... A criatura nos empurralou! Se este é o fim, pelo menos terminaremos juntos. É uma pena que o Mago Suflê não possa lançar um feitiço de voo de verdade. Talvez eu possa! Sigam-me! Antipressa por aqui! Ele está nos traz da gente! Huck? Bread? Ameixa? Pudim? O que estão fazendo aqui? Viemos devolver o granulado dourado à gentil confeiteira, Milady. Ah! A confeiteira da Casa Morango sempre traz granulados extras! Mas vocês foram uns amores! Aventureiros, preparem-se para a batalha! Galera! Eu só queria pedir desculpas pelo taxi antes. Eu levo o dia da perna muito a sério. Vi que vocês têm espadas, arcos e coisa e tal. Por acaso vocês jogam doces em desfiladeiros? Preciso de mais um? Eu jogo como o Gigante Jujuba. O lendário gigante é bem-vindo em nossas aventuras! Ai, não! Deixei meu celular na fábrica de frutas! Pode contar conosco, Milady! O que você veio fazer aqui tão cedo? Eu ia te perguntar mesmo... Ah! Você também foi convidada? Presada Moranguinho, você foi escolhida! Vá à fábrica de frutas ao amanhecer, parabéns! Então, o que você acha que é isso? Ela está contente com sua prontidão. Agora venham com a gente! Andem logo! Por que estamos aqui? Que ótimo! Vamos para a masmorra! Moranguinho e caixinho de frambuesa! Bem-vindas à minha cozinha particular! Sempre existiu isso aqui embaixo? Olha, eu sei que acham que eu peguei pesado com vocês, que eu pressionei, que eu fui... Manipuladora, controladora, grossa... Não força! Mas sim! Eu pressionei vocês, porque confeitaria é um negócio concorrido. Temos que lutar para ser a melhor. Vocês duas têm potencial, mas qual de vocês é a melhor confeiteira? Quero muito ser a melhor. Mas não quero competir com a minha amiga. Eu quero... Ai, eu não sei o que eu quero! Vocês vão passar pelos desafios do meu livro de culinária até eu ficar satisfeita. Essa é a chance de entrarem para a grande língua da confeitaria. Quanto tempo a gente tem? Se perguntar, leva a creme. O que isso quer dizer? O tempo está passando, frutas! Claro que ela é minha amiga, mas o que eu quero é vencer! Faça um bolo representando o seu rosto nos mínimos detalhes. O sabor está ótimo, caixinho! Agora é um bolo de oito camadas. Mas vendada! O que sim? Isso está divino, moranguinho! Quando... O quê? Alemão creme! Muito seco! Muito molhado! Esse sabor, um pouco demais! Um pouco de menos! E agora, o desafio final! Salada de geléia de frango! Sigam a receita fielmente para as minhas papilas gustativas dançarem! Maionese? Gelatina de purê de tomate? As minhas papilas vão fazer greve! Quer que isso fique... bom? É melhor nem pintar! A melhor confeiteira consegue! Isso é impossível! Peraí! Isso é impossível! Cachinho! Cachinho! Essa receita é um horror! Esse é o teste! Improvisa! Ouça seus instintos! Ah, obrigada, moranguinho! Então, que tal isso? Vocês me deram muito o que pensar! Obrigada por virem! Só isso? É sério? Moranguinho, vamos conversar? Você é a melhor confeiteira! Teria vencido! Mas escolheu ajudar a Cachinho de Framboesa! É claro que sim! Ela é minha amiga! Era um concurso! Você podia ser o grande nome da confeitaria! Mas deixa seus amigos atrapalharem! Você vai ter que escolher o que é mais importante, mais cedo ou mais tarde! Se cuida! E aí? O que ela disse? Você venceu? Ela disse que... Que nenhuma de nós venceu! Por vários motivos! Ah! Hum! Ei! Quer saber? Eu não quero competir! Que tal a gente preparar alguma coisa legal hoje? Juntas! Eu acho flantástico! A festa do pijama de hoje acaba de ficar melhor! Olha! Meu último dente de leite finalmente caiu! Sabem o que isso quer dizer? Que a fada do dente doce vai vir essa noite pra te trazer doces! Bom, foi muito divertido! Tenham todos uma noite agradável! Ahm... Isso tem alguma coisa a ver com a fada do dente doce? Doce? Uma fada que entra na sua casa e rouba os seus dentes! Não! Não, 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 não! Essa fada é do mal! Melhor jogar esse dente fora agora mesmo! Assim eu não ganho os meus doces! Você não precisa ter medo, amora linda! E eu vou provar! Podemos ficar acordadas esperando a fada do dente doce juntas! Vai ser legal! Nada como uma comédia pra nos manter acordadas! Pra que aquela ladra de dentes precisa de tantos dentes, afinal? Por que ela te incomoda tanto? Por que você confia tanto nela? Talvez um lanchinho noturno me mantenha acordada! Eu já volto! Ah, o filme acabou! O que a gente faz agora, morango? Bananas... Bananas? Quem faria um castelo de bananas? Ai, não! Perdemos ela! Ela tá falando enquanto dorme! Come uma banana, amiguinho! A gente vai fazer o quê? Vamos deixar ela dormir! Ainda tem eu, a laranja, a limão... Limão! Você pode nos salvar! Inventa alguma coisa pra ficarmos acordadas! Ah! Um secador bem potente, cubos de gelo explosivos, uma máquina do tempo... O espanta-sono, quatro mil! Ele fica cutucando pra manter a gente acordada! Oh, eu sabia que podia contar com você! Ela! Ela vem pegar os nossos dentes! Tá vindo da cozinha! Era só a laranjinha roncando, que parece até um búfalo agonizando! Tá dizendo que somos só você e eu e a limão? Eu nunca andei num pêssego gigante na vida, que emoção! E aí ficamos só nas duas! Porque, claro que sim! É sério, você não tem medo de fantasmas, monstros, plantas falantes? Por que a fada do dente doce? O universo disse que todos temos medos diferentes! Pombos! Pombos? É, eles são bizarros! Se a gente encontrar algum pombo, eu te protejo! Lema! Não pega no sono! Eu não quero ficar sozinha! Vai ficar tudo bem! Você é a fruta mais corajosa que eu conheço! Não sabia que a lima pensava assim! Acho que... Acho que eu posso ser corajosa! Pela lema! Olá! Que sonho esquisito! Alguém tem banana? Essa não! Nós todas dormimos! Cadê a... Amora linda! Desculpa, gente! Tá tudo bem! Tenham razão! Ela não era assustadora! Peraí! Você conheceu a fada do dente doce? Eu soube que ela é mesmo muito doce! Ela é sim! Tão doce quanto doce de lima! Meu doce! Ah, puxa! Ela caprichou dessa vez! Eu falei pra ela te dar uma coisinha a mais ou ela ia ter que se ver comigo! A fruta mais corajosa! Gente, eu consertei o espantassono! Tô super ansiosa pra levar essas frutas e legumes fresquinhos à fábrica de frutas! Quem diria que a feira de produtores seria tão emocionante! Nunca se põe entre uma confeiteira e suas frutas! Ei! Aonde vocês estão indo? Eu tenho uma hora marcada com o meu alfaiate! Ou você acha que ser estiloso assim vem do nada? Eu vou levar o ardido ao parque dos furões pra se exercitar! Eu tô indo com ele porque eu acho que esse parque não existe! Ai, obrigada por me ajudar a entregar esses sorvetes na loja da minha mãe, Lima! É, pareceu mais legal do que ir com a gotinha até o ferro velho! De onde você acha que vêm os metais pras minhas invenções? Ah, eu acho ótimo estarmos todos tão produtivos hoje! Só podia ser a Moranguinho pra falar uma coisa dessa! Oh! Geleia de cereja, cone de pastas, espuma de hortelã! Aonde estão indo? Temos um show no Papaiha Plaza! Nós vamos estar... Pedimos desculpas pelo atraso inesperado! O trem do bolo afunilado partirá logo! Atrasados, pelo jeito! Nós logo vamos partir! Vai ficar tudo bem se a gente ficar calmo! Adido! O dor da tida minha mãe tá derretendo! Não! Tá bem! Isso é o contrário de calmo! Ah! O que você tá fazendo? Já que a gente tá preso aqui dentro Eu achei que devia fazer o que posso Para as frutas se sentirem melhor Arrasando na Jam Tentando tudo o que temos Mas parece que hoje as coisas não vão bem E não está ok Mas tem saída, eu sei O que você faz quando os planos estão na mão da gente? Jam! Jam! Jam Session! Jam! Vamos ter a Jam Session! A coisa não está certa Corre lá e recomeça Quando a vida te traz um limão Faça uma limonada Tente outro caminho Siga o seu destino Isso é seguro Você inspira a gente Vamos ter a Jam Session! Vamos ter a Jam Session! Quando você entrar no ar Vamos ter a Jam Session! Ouça esse musical Que lição de vida As coisas vão falando Vamos ter a Jam Session! Jam! 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 Jam Session! Jam! Jam Session! Jam Session! Jam Session! Venha pra Jam Jam Session! Jam Session! Venha pra Jam Session! Jam Session! Nossos melhores planos Já dão certo de que começamos Então é só seguir e fazer Jam Session! Jam Session! Jam Session! J universidade J universidade J universidade J universidade J universidade O dia do docinho O amor está no ar Todo mundo está feliz e meigo Moranguinho Moranguinho Suspeito Oi, Tia Praline E aí? O que vai fazer nas próximas horas? Quer sair da cidade? Viajar? Passar tempo em família? Ah, eu ia achar bem legal Mas tenho que fazer os pedidos do dia do docinho Sei, tá ocupada. Faz sentido. Oi, Pudim. Quer sair da cidade? Tá bem. O que é que tá rolando? Eu tenho um encontro hoje à noite. Pelo chiclete! Que legal! Não, é o primeiro encontro e não percebi que marquei no dia do docinho porque tô trabalhando demais e agora parece estranho. Talvez a pessoa me ache estranha ou talvez ela seja estranha por não me achar estranha. Eu tô perdida. Acho que toda fruta fica nervosa. Até a tia Praline. Ah, quer saber? É melhor cancelar. Não vá cancelar seu encontro. Você vai... Encontro de dia do docinho? Vai contando tudo pra gente. Onde vocês vão? Que marca vai usar? Eu acabei de falar pra Moranguinho que eu vou cancelar, então... Olha, eu tava falando que ela não devia cancelar. Ela só precisa ser... Bem informada. Na verdade, eu ia dizer pra ela ser ela mesma, mas... Tá bom. Vamos ver no que vai dar. Quando faço novas amizades, eu acho que saber curiosidades me dá confiança. Ou uma linguagem corporal expressiva. Assim, passa a sensação de pedir aperitivos. Não precisa de nada disso. É só ser ousada, corajosa e não mostrar medo. Mas se você ficar com medo... Canta o que sente. Por favor, goste de mim. Eu sou tão legal. Vamos falar de roupa. Se você parecer confiante, vai se sentir confiante. Opa, opa, opa. Obrigada por isso tudo. Mas eu acho que entendo um pouco mais de encontro que vocês. Disse a fruta que prefere cancelar do que ir ao encontro. Eu... Tá legal, é justo. É, são todos conselhos ótimos. Mas ela precisa mesmo, é de... De treinar. Ah, ah, não. Não era isso que eu ia... Então tá. Seus amigos são... Persistentes. É, pois é. E ação! Ai, tá bem. Que bom que pudemos nos ver assim pela primeira vez. Me conta tudo sobre você durante esse jantar ótimo, relaxante e sem pressão nenhuma. Curiosidades. Linguagem corporal. Aprendi uma coisa no trabalho um dia desses. Não fale de trabalho, seja divertida. Seja ousada. O que você quer pro jantar? Nós só temos... Vai, canta. Isso é ridículo. Por que é que eu estou fazendo isso aqui? É... É o efeito do mundo. É o efeito do mundo. Segura isso. Oi, tia Praline. Espera. Peraí, tia. Não cancela. Meus amigos queriam ajudar, mas eles também são tão ridículos. É só ser você mesma. Era isso que eu tava tentando dizer. Você é a fruta mais legal, confiante e incrível que eu conheço. Isso foi muito meigo, mas... Nada demais. Você tem que ir. Eu vou. Mandei mensagem pro meu par me encontrar aqui. Eu percebi que nada pode ser pior que o treino que seus amigos me obrigaram a fazer. Foi muito fofo, mas também foi péssimo. E eu nunca mais quero passar por isso. Quando foi que ficou tão sábia? Aprendi com uma fruta inteligente com quem eu moro. Hello. Praline. Pronta pro encontro. Oh, oi, moranguinho. Ah, oi, Kiki Lima. Ah, seu encontro de dia do docinho é com a apresentadora de pedaço da cidade, Kiki Lima? Desculpa o atraso. Problemas no trabalho, mas deixa isso pra lá. Ah, adoro falar de trabalho. Ah, dia do docinho. Ah, conseguimos, turma. Hum, erva doce e hortelã. Dá não. Hum, mas sal de alho e sorvete de chiclete. Interessante. Com licença. Hoje é meu aniversário e preciso de um bolo de sorvete gelato. Então me disseram que eu devia falar com você. Esta é a receita. Oh, eu não preciso de receita. Eu faço do meu jeito. Não, não, não. Eu quero que siga a receita da minha nona fielmente. Passa a dar certo. Oh, é... Tá. Aquela era a Genoise La Creme. A famosa crítica culinária. Fazer um bolo pra ela é super importante. Isso é demais, Amora. É, demais. Que receita que nada. Eu me viro. Tcharam! É... O bolo de gelato não deveria ser verde e rosa? Eu fui por outro caminho. Hum, mas a Genoise foi bem específica. Ela quer esse bolo. Podemos ajudar, se quiser. Tá tudo bem. É que esse é o meu processo. Bom, se precisar de alguma coisa, avisa. Ah! Não dá bola pra elas. Joga essa receita fora. Viva o momento! Não! Falta de tudo pra deixar ela feliz. É o aniversário dela. Qual é o primeiro ingrediente? Me-rengue. Que que é isso? É uma tranca! Vamos tentar! O que que ela tá fazendo? É... O processo dela. Ah, não! Eu preciso me concentrar. Ah, não adianta. Isso é tão impossível quanto lamber o próprio controvê-lo. Ai, eu acabei de falar que é impossível. Peraí, eu tô quase conseguindo. Ah, ai! Não era pra vocês duas me ajudarem? Me ajuda? Eu tive uma ideia. Não pode comprar um bolo e fingir que foi você que fez. Ela pode fazer tudo o que quiser fazer. Pode parar! Sou eu quem uso frases de motivação aqui, entendeu? Tá. Meu trabalho aqui acabou mesmo. Vai um saltadinho aí. Tá, agora chega. O que tá fazendo? Eu lamento ter chegado a isso. Mas preciso apagar a sua memória. Ah, 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 cacá, cacá! Ou você pode me contar o que tá rolando de verdade. Ai, eu não queria que ninguém soubesse, mas... Eu sou disléxica. Pra mim é muito difícil entender receitas. Então, eu tento evitá-las. Geralmente eu sigo os meus instintos quando eu invento meus novos sabores. Puxa! Pois é. Que vergonha. Ai, não! Isso é incrível! Hum, é mesmo? Amora, você faz os melhores sorvetes que eu já provei. E você nem usa receitas! Isso é demais! Sério? Olha só, a Genuaz não ia pedir pra uma fruta qualquer fazer o bolo dela. Você é talentosa assim do jeitinho que você é. Impressionante! Obrigada, moranguinho. Como eu posso ajudar? Eu preciso de ajuda com algumas letras. Sem problema. Hum, esta não é a receita exata da minha nona. Acrescentei uma pitadinha de açafrão. Ele enfatiza ainda mais o sabor. Excelente! Tenha um feliz aniversário! Como soube que ela ia gostar disso? Eu tive um pressentimento. Então é isso, frutas. Sonhamos com esse momento. Treinamos pra esse momento. Esse momento é nosso. E a gente se divertiu tanto juntas. O que é o que realmente importa? Tá, vencer também parece legal. É um dia e tanto aqui no concurso de patinação de Massanópolis. Agradecimentos especiais ao nosso DJ animado. Nós vimos muitas rotinas incríveis hoje. Algumas interessantes. Outras diferentes. Ai, eu já falei. Eu não quero patinar. Eu quero tocar gaita de folhe. E algumas eu não sei se eram rotinas. Tortas à venda. Olha a torta. E agora, com a última rotina do concurso, tenho orgulho de apresentar as flores do bolo. Tá legal, frutas. Respirem fundo e já sabem. Façam tudo perfeito pra ganhar o troféu. Por que a música não começa logo? Tá legal. Vamos nessa. É isso aí! Esse troféu aí já é nosso. Não é a nossa música. Mas a Fodaia não sabe disso. É só seguir o ritmo. Vai até lá no ritmo e faz o DJ consertar a música. Não deixa ninguém perceber que tem coisa e roda. Sorriam, sorriam. Cara, não é a nossa música. E também tenha um ótimo dia. Só pode estar brincando comigo. É só embarcar nesse. Pelo menos, não tem como piorar. Isso é um desastre. Mas você tem que admitir que é bem engraçado. Então tá legal. É disso aí que eu tô falando. Deixa essa comigo. É a nossa música. O grande final. Que bagunça total. Nós, com certeza, nós perdemos. Mas... Puxa vida, foi tão divertido. As vencedoras do concurso desse ano são... As flores do bolo. As flores do bolo. Ai, eu não acredito que você gostou da gente. Gostei demais. Vocês estavam super no ritmo. E foi incrível. O moranguinho, isso é incrível. Ah, minha torta de caramelo salgado também. Experimento. Qual é a sua coisa incrível? Vai ter uma convenção de quadrinhos em Maçanópolis e Jack Kerberry, criador da Esmaga Tangerina e da Garota Goiaba, vai estar lá e ele vai ser o juiz do concurso de cosplay? Ah, isso mesmo, eu vou de Esmaga Tangerina e como melhor amiga, eu quero que você seja minha Garota Goiaba, com toda fruteza. Vou ser sua ajudante quando quiser. Perfeito. Nós vamos ser a Esmaga Tangerina e a Garota Goiaba. Vamos aprender cada detalhe sobre elas, tipo, como a Garota Goiaba conseguiu seus poderes. Ela aterrissou aqui, vindo de Goiabatron? Peraí, comeu uma goiaba radioativa? É... Ai, e os goiaba? Tá tudo bem. A gente repassa os detalhes com um treino super intenso amanhã. Aqui. De cosplay. Legal, 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 legal. Eu não vou te decepcionar. Eu sei que não. Vai, vai, Garota Goiaba. Uhul. Eu vou super decepcionar ela. Somos melhores amigas e eu preciso apoiar ela, mas eu não sei muito de quadrinhos. Eu não faço ideia de como a Garota Goiaba conseguiu seus poderes. Como a Goiaba mágica da falecida avó dela. Oi? Na Esmaga Tangerina, verão espetacular número 10. Azedinha, você conhece quadrinhos? Isso é fantástico. Pode me ensinar tudo o que eu preciso saber. Claro. Só tem 35 anos de história pra gente ver. Você deve estar craque na próxima primavera. Eu preciso estar craque até amanhã! O que foi? Esse fone de ouvido é perfeito. Você pode ouvir e me ajudar com as respostas. Eu vou ser a melhor ajudante de super heroína do mundo. O que poderia dar errado? Ei, Garota Goiaba! Pronta pra lutar contra o mal onde quer que ele brote? Pode apostar. Tá na hora de separar o certo do podre. Ah, quer dizer... Tá na hora de separar o certo do podre! Vamos nessa! Picador de maçã! Goiaba, lanche! Esmaga Tangerina! Quem é Esmaga Tangerina e enfrentou encontros terríveis de Esmaga Tangerina número 1? Doutor Esquisito. Doutor Esquisito, é claro! Em que edição a Garota Goiaba encontrou sua gêmea má Garota Legume? A primeira aparição da Garota Legume... Crises na Crosta Infinita, edição 4. Como se chama o hamster de estimação da Garota Goiaba? Eu quero um sorvete de cereja salgada, por favor, com ruim barbo extra. Opa, a resposta é... Ambrosia! Eu quis dizer ambrosia! Uhul! Graças à Azedinha, eu vou ser a ajudante de super-heroína perfeita! Então, por que eu não me sinto uma super-heroína? A gente vai ser incrível! Você sabe tanto de Esmaga Tangerina e Garota Goiaba quanto eu! É, eu não tenho tanta certeza. Sabe sim! É por isso que a convenção vai ser tão legal! É pra frutas que adoram quadrinhos! Como você e eu! Espera. Laranja, me desculpa. Eu não posso ser sua Garota Goiaba. O quê? Por que não? Você me ensinou que super-heróis sempre fazem o que é certo. E tem outra fruta que merece curtir isso com você... Mais do que eu. Esmaga Tangerina! Conheça uma Garota Goiaba melhor do que eu poderia ser! No fim, ser melhor amiga não quer dizer que temos que ser tudo pra nossa amiga. Às vezes, significa se afastar pra que uma nova heroína surja. Esmaga. Olha isso, é gigante! Vamos assar pro pessoal a maior torta de todas! As pessoas têm expectativas altas com cachorango, moranchinho... Ainda vou melhorar o nome. Enfim, a gente só precisa misturar nossa massa de morango e framboesa e depois os boleadores assam ela aqui. E sem explosão. Garantido! Sem explosão. O que? Ah, é que eu lembrei de quando a gente não era tão amiga e olha só pra nós! Amigas, sócias, fazendo a mágica acontecer juntas! É legal. Não dá tanta importância pra isso. Elas pensam que podem ser grandes amigas e grandes confeiteiras? Alguém precisa ensinar a elas como o mundo funciona de verdade. Sabem o que estraga um bolo? Assar demais? Assar de menos? Um ingrediente errado. Um pouquinho só e o bolo todo estraga. Por que vocês não vão misturar as coisas? Puxa, mas que gentil você bater a massa da torta da moranguinho? A torta é nossa! Claro! A moranguinho foi bem clara. A torta é bela. A cachinho é só assistente. Assistente? Ai, olha só! Mangueiras pra puxar a massa do truck. Eu sou incrível ou não? Uh, uh, uh! Gira esse botão aí! Por que eu tenho que girar o botão? Porque você tá mais perto. Ai, não gira tudo. Hum, acho que ela não gosta muito de girar botões. Oh, chucrute! Com toda certeza eu tropecei e derrubei meu sanduíche de geleia com linguiça. Não podemos servir a torta em que você enfiou a mão. Eu tiro ele. Ai, acho que a massa de torta de morango nem tá tão fedorenta. O que você tá falando? Ah, só uma coisa que eu ouvi a cachinho falar. A cachinho não falou isso não, tá legal? O que ela tá fazendo, então? Eita! Que nojo! Nojo? É sério isso? Você sabe o que tinha aqui? Hum, é claro que eu sei o que eu pus na minha torta. Sua torta? Ah, não se importe comigo. Eu sou só assistente. Bom, acho que eu preciso de assistente porque a minha torta tá fedorenta demais. Strudeu! Ah, é? Você quer tirar a minha massa nojenta? Tá bom, então. Eu vou botar mais. Ai, a torta é toda dela. Então a massa é toda de morango, não é? Nem pensar manjar. Ai, então isso é melhor do que uma torta fedorenta? Eu não disse que a torta era fedorenta. Eu nunca disse nada sobre assistente. E por que estamos brigando? Eu sei lá, isso parece muito fobo. Nossa torta! Tá estragada. Puxa vida. Eu realmente peço desculpas por isso. Que tal vocês provarem a minha torta dupla de cranberry e maçã? A cara tá ótima. Não acredito que aqueles dois enganaram a gente pra Geleia Azeda vender a sobremesa dupla de frutas dela. Não acredito que caímos nessa. Talvez da próxima vez a gente fale uma com a outra antes de acabar cobertas de massa de torta. O que que houve? Ah, foi só uma explosãozinha de amizade. Pelo menos os meus boleadores não... Explodiram. Tá boa, como a gente limpa isso? Muito bem. Então, Moranguinho, tá na hora de fazer bolo de morango. Isso te preocupa porque é o seu nome e tem que ser perfeito? Sim. Mas você consegue. Depois de limpar todo o morango soberano. E aí, acham mesmo que ela vai conseguir dessa vez? Eu sei que ela... Oh. Como é que estão ficando os bolos de morango, Moranguinho? Ótimos, muito bons. É só organizar a dispensa, limpar o truck, maratonar a temporada nova do meu desenho favorito no meu streaming favorito. E aí... Ai! O que você precisa é parar de ficar adiando. Tá na hora de voltar pro universo mágico! Pra onde? Ah, é um lugar na minha cabeça que a Amora Linda me mostrou. Céu rosa, montanhas em forma de fornos, um monte de food truckzinhos... Aonde a colher da sorte fala comigo? A gente fica achando que já viu toda a bizarrice, só que não. E isso ajuda como, exatamente? A colher já me disse que, às vezes, confeitaria leva o tempo que precisar e é importante ter paciência. Então eu vou esperar e tentar fazer o bolo outro dia. Não custa nada tentar. Olhe para o céu infinito. Morangos incontáveis surgem como estrelas brilhantes. Você é só um ingrediente desse universo esplêndido. Ah! Ah, claro! Eu me lembro disso. Ei, o que tá acontecendo? Ah! Maneca! O que que é isso? A minha mente tá mofada. Ai, não! Meus food truckzinhos lindos! Meu Deus! Socorro! Ah, oi, moranguinho! Que bom te ver de novo! Por que esse mofo tá em todo lugar, colher? É muito fácil as coisas mofarem quando você nem tem... Cagarela demais pra um utensílio de cozinha. Peraí, você é uma versão bofada de mim? Então, eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa com você. Limpar as nuvens, crescer fortes... Não é assim que vai funcionar. Sobrevisa? Como você fez isso? Ah, não fui eu. Foi você. Você fracassou. Como sempre soube que ia fracassar. Não! Eu sou confeiteira. Eu sei fazer coisas delícias... Não senta! Que horrível! Toda vez um fracasso. E não tem nada que você possa fazer. Não custa nada tentar. Não custa nada tentar. E o que acontece se fracassar? Eu tento de novo. E fracassa de novo. E de novo. Então, por que tentar? Porque não fazer nada é fracassar sempre. A única forma de conseguir é continuar tentando de novo e de novo. Mesmo que demore. Oh, não! Não! Eu não estou tentando! Colher da sorte! Eu sabia que ia conseguir. Você sempre consegue se continuar tentando. Continuar tentando. Bem-vinda de volta. E aí? Confeitaria leva o tempo que precisa. Mas eu tive tanto medo de fracassar que nem tentei. E se eu nunca tentar, eu nunca vou conseguir. Tá na hora de fracassar! Tá bom. E o meu universo mágico? Oh, que legal! Divirtam-se, brotinhos. Laranja, obedece a sua irmã. A trocante tá no comando. Tchau, mãe! Tchau, pai! Quem tá pronta pra festa do pijama mais incrível de todas? Eita! E o que a gente vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que vai ser incrível! Alguma ideia? Eu vou ver Massacre do Confeiteiro 4. Vocês podem ver comigo. A menos que tenham medo. Ou não. Tanto faz, né? O Massacre do Confeiteiro é muito assustador? Cara, que demais! Tão assustador! Ah, relaxa, Lima. Eu tô contigo. O ar tá assustador hoje. Eu topo. Eu também. Isso! Tá bom! Eu não tô com medo. Vamos nessa! Não, o wasabi não entra na cozinha. Não! Ai, o Confeiteiro Brutal não existe. Eu já volto. Amadora, nunca diga eu já volto. Mas se fosse eu... Deixa pra lá. É... Foi muito legal, né? É! E ninguém tá com medo, né? Eu não. Eu não. Não. Legal! Nem eu. Então, boa noite, gente. Talvez o filme tenha sido um pouco assustador. Mas eu trouxe a colher da sorte na minha mochila. E com a colher da sorte, eu tô protegida. Eu só preciso ir buscar ela. Você não vai me fechar com o Peiteiro Brutal. Limão? Você também tá com medo? Eu? Com medo? Eu não. É... O que tá fazendo? Armadilhas. Achei que não tivesse com medo. Não tô, porque eu fiz armadilhas. Vocês acham que... Invisíveis! Elas não estão invisíveis. Mas aonde elas foram? Não, devem ter sido pegas pelo Confeiteiro Brutal. Anda, temos que achá-las. Fica aqui. Eu já volto. Ai! O que eu falei? Não pode ir agora. Precisamos ficar juntas. Por aqui. O que é que... Por que vocês saltaram assim? Achamos que fossem o Confeiteiro Brutal. Nós pensamos que vocês fossem o Confeiteiro Brutal. Ah, olha só um cupcake. Não, amor, é uma... Armadilha. Não se preocupem, Brutas. Eu salvo... O Confeiteiro Brutal. Ele me pegou. Então... Agora sério. Quem mais se assustou com o filme? Quando admitimos que estávamos com medo e retiramos as armadilhas, ficou bem menos assustador. E incrível. Que coisa mais fofa. Então tá. Eu vou ali na cozinha pegar um lanchinho. O que é que tá acontecendo aqui? Opa. Esqueci dessa aí. Irmão. Não acredito que a Kiki Lima vai fazer o especial de ano novo aqui na fábrica de frutas. Ano passado ela deu um monte de coisas pra platéia. Celulares grátis, livros de receita digital. Notebooks. As frutas amam os notebooks. Feliz ano novo, moranguinho. Eu tava pensando, faria alguma coisa pra eu distribuir? Pra representar a fábrica de frutas? Puxa vida! Ah, vou levar o Gritinho empolgado como assim. Tão ansiosa pra ver o que vai preparar. Oi, querida. Não vai levar esses biscoitos pra Kiki, não é amor? Eu ia. Já que o especial dela é ao vivo da fábrica de frutas, ela me pediu... Você não é a única confeiteira daqui. Não seria justo com o restante que só você os representasse. Bom, não foi minha intenção. Que bom! Vou avisar a Kiki que você resolveu não fazer nada pra ela. Talvez a Geleia Zeda tenha razão. Não quero que meus doces façam alguém se sentir mal. Bom, talvez ano que vem, Pudim. Falando com gatos? Que coisa patética. Ai, e o que você faz aqui? Eu vim pelas coisas grátis. Ganhei um notebook ano passado. Bem-vindos às minhas coisas preferidas. E aqui, representando a fábrica de frutas, está a Geleia Zeda. Distribuindo seus famosos biscoitos de maçã com canela. O quê? Esses biscoitos são ainda mais fáceis de fazer com a minha nova batedeira, a Geleia Zeda. Você ganhou uma batedeira, você ganhou uma batedeira, todo mundo ganhou uma batedeira. Mas, ela falou que eu não devia distribuir biscoitos, porque não seria justo. E agora ela faz exatamente o que me disse pra não fazer? Ai, a velha Geleia Zeda. Exatamente como quando fui aprendiz dela. O quê? Você foi aprendiz da Geleia Zeda? Ela me ensinou tudo o que eu sei sobre confeitaria. A lição mais importante, os pratos são doces. Os confeiteiros, não. Um verdadeiro confeiteiro suja as suas mãos. O quê? O que isso tem a ver comigo? Ela roubou o seu destaque. Agora é a sua vez de sujar as suas mãos. Troque os ingredientes, faça avaliações ruins no site dela, ou só vá até o palco. Chame-a de confeiteira traiçoeira ao vivo na TV. Qualquer coisa que te dê vantagem. Tchau, tchau. Foi ela que começou. Talvez eu deva contar pra todo mundo quanto ela é horrível. Mas... Eu quero que as frutas gostem de mim por ser boa no que eu faço. Não por fazer alguém passar vergonha. Ai... Uh, que cheiro delicioso. A gente estava ocupado arrumando as coisas e perdemos o almoço. Bom... É... Pode pegar. Alguém tem que aproveitar. Valeu, garota. Você tem que experimentar isso. Isso é uma maravilha. Quem fez esses... A confeiteira de gorrinho? Tá falando da moranguinho? Ei, moranguinho, sobe aqui. Ah, que legal. A geleia azeda disse que você estava ocupada pra fazer alguma coisa pro meu especial, o que te fez mudar de ideia? Bom... Na verdade... Vai lá. Entregue-se a sua raiva. Quer saber? A geleia azeda me lembrou do tipo de confeiteira que eu quero ser. E é uma confeiteira que sempre tem tempo de cozinhar pros amigos. Que tédio! Cozinhar pros amigos? Que jeito fabuloso de começar o ano novo. Você não acha, geleia? Pois é. Eu mesma não teria dito melhor. E pronto! É perfeito! Tcharam! Meu boneco de neve também tá perfeito. Bom... Lima, faz falta na patinação. Eu tava ocupada cuidando da sorvete de melado. Eu e a Lima estamos fazendo bonecos de neve. Tem certeza disso? Que que foi? Nossa! Qual deles é o da Lima e qual deles é o seu, hein, melado? Ai, como é difícil saber! Sério? Eu acho que é bem fácil... Eu não sei você, moranguinho. Mas eu acho que esse boneco aqui é bem especial. Não é assim que se faz um boneco de neve. As mãos tão saindo pela cabeça dele! É uma aberração de neve. Aberração de neve, aberração de neve. E como é que faz um boneco de neve? Tradicionalmente, um boneco de neve é feito de três bolas de neve de tamanhos diferentes, um nariz de cenoura, dois olhos de carvão e... Então eu fiz errado... Ei! Você não fez nada de errado. Não tem um jeito só de se fazer um boneco. Como não tem um jeito só de curtir um feriado! Flocos caem do céu Diferentes como eu e você Eles chegam de repente Isso me lembra muito a gente Então vamos fazer isso Ficar chique Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Bem legal! Vamos festejar E tudo bem ok? Ok! Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! Então vamos! A festa vai surpreender Ah! Ah! Olha isso aqui Tem mágica aqui e ali O que sentimos é real Vamos seguir com o alto astral Então vamos fazer isso Ficar chique Fazer perfeito especial A melhor festa que existe Então vamos! A festa vai surpreender Tudo com tema de super-heróis Eu já sei! Hey! Vamos festejar E tudo bem ok? Oh, hey! Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! A festa vai surpreender Não tenho medo de mostrar Quem eu sou Cada um de nós tem Um jeito especial Por isso dança e cante Como quiser Então vamos! A festa vai surpreender Então vamos! A festa vai surpreender Quero tortaço todo dia Eu já sei! Hey! Vamos festejar E tudo bem ok? Ok! Fazer tudo o que a gente quer Se divertir é muito bom Então vamos! A festa vai surpreender O que eu falei Fazer o que quer Pra ficar bem Sim, essa A festa vai surpreender Com licença A gente tava pensando Se podia fazer bonecos de neve Com vocês Desculpa Não devíamos ter chamado Seu boneco de aberração Na verdade Ele é bem legal Todos eles são Eu não sei O que você acha, Melado? Vamos ver do que são capazes Tá na hora do meu jogo preferido De Inverno Mágico O Amigo Oculto Mágico Então, eu sei que alguns Podem se estressar com o que dá Mas aprendam com quem é profissional Em dar presentes como eu Presentes são uma arte Encontre inspiração No que as suas frutas amam Confiem nos seus instintos Vão se sair bem Quando podemos comer o papel? É... Não, a gente não come o papel É o seguinte Você tira o papel do chapéu E compra um presente Pro nome que sair Prontos pra ver quem pegaram? Isso! Tá tudo bem, Moranguinho? Strudel de cereja e strudel de queijo Esses dois aí fazem tudo juntos? Ai, o que é que eu vou fazer? Eu não faço ideia do que dá pra eles Moranguinho, ninguém dá presentes melhor que você Só precisamos descobrir do que é que eles gostam Você consegue! A laranjinha tá certíssima É só eu seguir eles por aí Eu consigo! Oi, amiguinhos O que vocês estão... Você tá pensando em... Peixinhos vestidos de bailarina? Não... Não... Aí, devolve a minha salsicha, seu rato Você tá pensando no rato com a salsicha? Ah, você é mesmo vidente É isso aí Isso vai ser impossível Adoro barulho de construção com choro de baleia Com certeza É... Que chatice Eu odeio isso Já, eu também Ai... Esse chucrute tem cheirinho de casa Que delícia Tá bom, pra mim já chega Ah, isso devia ir pro cominho, hein? Minhas pinceladas estão insucrutíveis Eu odeio isso Nada do que eles fazem faz sentido A única coisa que eu descobri disso tudo É que eu acho que eles gostam de chucrute Talvez... Ai, eu sou péssima em dar presentes E aí? O que você decidiu? Biscoitos de chucrute Tcharam! Ai! Velícia! Ai, pois é Não dá pra fazer muita coisa com chucrute Vocês estão prontas? Já tá todo mundo preparado Bom, parece que a minha sequência de presentes perfeitos acabou Vamos nessa Ai... É... Queijo, cereja... Peguem Tá legal, pelo menos experimentem antes de... Você deu pra gente o rato da salsicha? Esse pequeno roedor sujo e nojento? Olha, eu... Ah, não! Espera! Nós adoramos! Nós adoramos! Peraí, como é que é? Ele vai se chamar Wilhelm Chucrute Muito obrigado, moranguinho Você é muito legal Nos enganamos em pensar mal de você e zombar desse seu gorrinho besta Oh, que coisa... Mas... Ei, o que tem o meu gorro? Sabe o que isso significa? Que ratos gostam muito de chucrute? Que eu ainda sei dar os melhores presentes! Eu super arrasei! Tá vendo, laranja? É como eu disse É só confiar nos seus instintos Ou, nesse caso, na fome do rato Santa goiaba, eu dei um rato pra eles É... Gente! Não é melhor passar no veterinário, hein? Pra fazer as vacinas, precisam de todas elas Uma faixinha de pizza de abacaxi, blueberry e ralabéu Obrigada, picante O universo me disse pra experimentar uma coisa nova hoje Não, não é isso Eu vou deixar fluir e ver aonde o universo me leva Não, não é isso Também não é isso Olha, até que é interessante Mas não É Qual é o universo? Tá bem Ih Ai! Ai! Ahá! Não deu certo! Ai, por que a gente não consegue? É só a gente tentar de novo Oi, amigas O universo falou pra eu experimentar uma coisa nova O que estão fazendo? Estamos montando uma coreografia pro concurso aberto de patinação E ela tem que ser perfeita Sim, sim, sim! Não! A gente tá ensaiando há horas e não consegue acertar Não temos tempo pra diversão De novo, desde o início Ai, o universo diz que sempre há tempo pra diversão Sem ofender você ou o universo, mas o que a gente precisa é de mais esforço Ainda bem que o universo e eu achamos vocês nesse momento Vocês duas têm que deixar... W Trabalho duro exige muito E faz sua vida parecer um teste Sendo assim, tem diversão E além disso, muito menos estresse Então feche os olhos e respire Abraça seu interior Sentiu esse sentimento? Você está no flow O tempo voa e a preocupação vai embora Muito leve e sem equilíbrio Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Diversão só faz bem Oh, oh, oh Pra viver a vida que eu escolhi Oh, oh, oh Sem chatice nem cansada Oh, oh, oh Tem sempre coisas para descobrir Então abra seus olhos Veja em volta O brilho já começou Cada escolha O tempo voa e a preocupação vai embora Muito leve e sempre livre Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow E a preocupação vai embora Muito leve e sempre livre Tudo isso é possível Só confie Você tem o que precisa Então vai fundo E vai seguindo o flow Foi legal Então tchau Espera! Amora, peraí Aquilo foi incrível Entra pra nossa equipe de patinação Então era isso que o universo Estava tentando me dizer Tá bom, eu tô dentro Legal! Agora a gente ganha Com certeza Quer dizer Não importa ganhar Porque a gente vai deixar fluir E se divertir Iiii Ah, legal ali Meus pais dela Convidarem a gente Pro banquete de gratidão Tem certeza que eles deixaram A gente fazer o jantar Eu perguntei do jantar pra Lima E ela disse que os pais Não sabem cozinhar Então Temos os melhores pratos do interior Caçarola de farragem Suflê de maçã Almôndegas recheadas E pato com peru Porque pra que comer só peru Se você pode comer Pato com peru E frango Uh, e é tudo feito em casa Exatamente como o banquete de gratidão Deve ser Não tenha medo O seu banquete acabou de chegar Ah, mas o nosso banquete já tá aqui Mas que chantilizada é essa? Disse que seus pais não cozinham Não cozinhamos Isso é de um buffet Peru orgânico Bolinho de ostras com creme Legumes grelhados Nada de suflês melecados E caçarolas passadas do ponto Perfeito e impecável Exatamente como o banquete de gratidão deve ser O que trouxeram? Unsuflês melecados E caçarolas passadas do ponto Uh, oh, oh, oh São dois banquetes em um Sabe, com tanta comida Por onde a gente começa? Com a minha? Vocês já sentiram Que se cometerem o menor errinho Isso vai virar um problemão? Caçarola de vagem Como a vovó geleia Costumava fazer Ou talvez você prefira Vagem grelhada Em vez disso, não é? Brodo de carne Bolinho de ostras com creme Talmôndega rechada Gostosa se dá pra tirar Polho de cranberry Suflê de maçã Batata de kawop Polo de mandioca Peito de frango Racarrão com queijo E pato com peru Eu não sei nem o que é Mas eu não quero isso Na minha mesa Mirra, moranguinho Me ajudem a pintar Lava-pratos Na cozinha Por que estão tão irritados? Tem frutas que levam As tradições do banquete Muito a sério E podem acabar Se machucando feio, né? Não deve ser tão ruim assim Quem acha o peru Um padre Um frango juntos? Ai, é, tá legal É bem ruim O que a gente vai fazer? É, o senhor pôs molho picante na maçã? Eu como coisas estranhas Quando eu tô estressado Já sei É isso Ela teve uma ideia Eu tive uma ideia O que tem na geladeira? O que estão comendo? Sorvete com cereal Sanduíche de manteiga de amendoim com picles Frutas com bolho picante Pra que comer isso aí? Quando temos toda essa comida aqui? Porque no banquete de gratidão Compartilhamos a comida que amamos Com as frutas que amamos Não importa o quanto é estranho É com quem a gente come Que realmente importa Acho que a gente ficou um pouco nervoso Lição dada Na verdade, eu nunca provei bolinho de ostra Você tem que experimentar Eu nunca tinha tirado bolinhos Ah, é uma emoção Muitas coisas nos dividem Mas a comida sempre pode nos unir Só precisamos estar dispostos a arriscar E a experimentar algo novo Pato com peru? Alguém me passa o sorvete com o cereal? Ah, é isso aí Até que faz Atenção, frutinhas Divulgando a nossa nova promoção Você é um doce Quero que cada uma de vocês Faça um doce com o seu nome nele Como a minha geléia veda De geléia zeda Agora, vamos lá, frutas Snoopy da Laranjinha Simples Eu vou de torta clássica De framboesa com chocolate E você, moranguinho? Moranguinho? Oi, gente! E aí? Que tipo de bolo de morango Você tá fazendo? Ah, tem tantas opções Sabe? É que eu Como eu vou selecionar? Eu não sei Eu... Ai, poxa vida Eu tô sem manteiga Não dá pra fazer Bolo de morango sem manteiga Onde já se viu Um bolo sem manteiga? Beleza, tenho que ir Tchau Vamos ficar de olho nela, né? O bom de uma amiga Tão exagerada quanto ela É que sempre dá pra ver Quando a moranguinho Tá evitando alguma coisa Tem alguma coisa a ver Com a minha sobrinha Se escondendo na cama No meio do dia? Tem Boa sorte Que lugar estranho Pra comprar manteiga Eu, de repente, me senti... Mal Achei que devia descansar um pouco É, vejo vocês em algum momento Semana que vem Senhorita Moranguinho Você tá tentando evitar Fazer bolo de morango? O quê? Eu? Ah, eu sou confeiteira Eu amo cozinhar Na real tem manteiga Na cozinha Eu vou pegar agora Tchau Ela fugiu, não é? É Moranguinho Diz pra gente o que ouve O que ouve é Promoção de rolo de massa Esses rolos nunca são demais Vamos testar Oi, você viu uma frutinha doce empolgada de gorrinho? Oh, ela tá no solo um Pipoca? Tá legal, é sério mesmo Não tem como isso ficar mais ridículo Eu não diria isso Não pode ser, isso já é demais Tem alguma coisa pra estourar balão? Não acha que é exagero? Não Desembucha O que foi? Foi nada Você só me derrubou do céu Entendeu? Chega de fugir Sabe que pode contar tudo pra gente, né? Tá bom Eu... Não sei fazer bolo de morango O quê? Mas é tão fácil Qualquer um com metade do cérebro Foi mal Eu sei Mas é o meu nome Não dá pra fazer qualquer bolo de morango Tem que ser especial Ai Deve ser bobagem Você chega lá Você é você Então ainda não tá pronta pra fazer um bolo de morango de verdade Vamos inventar alguma coisa parecida Juntinhas Isso aqui é um bolinho de morango Tá vendo? Entendeu? Porque é pequeno, pequenininho Bom, até que é criativo É muito fácil quando se tem amigas como as minhas A festa do solstício de geladinho de hoje vai nos dar descanso e relaxamento E temos tudo o que precisamos pra fazer o geladinho tradicional do solstício Isso mesmo Nós temos leite, açúcar cristal A azedinha vai trazer o purê de maçã E isso tudo vai no meu bico decorador 3000 Ai Hoje vai ser tudo tão tranquilo Tão... Corrada de manteiga enroladinho de geleia Não, 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 não É... E vai estar no pijama Mãe Não dá pra gente descansar e se renovar com eles aqui Universo, como pode deixar isso acontecer? Não, não foi o universo Eu confundi as datas Mas tem espaço de sobra pra vocês dois se divertirem com seus amigos Contando que eles fiquem fora da sala de estar Ah, mas nós precisamos da sala de estar Eles trouxeram um jogo novo do Fúria do Polo Funil Ah, por favor, relaxem A gente pode fazer duas festas do pijama ao mesmo tempo Pode ser legal Viram? Todo mundo tá se entendendo Ai, a noite vai ser longa Hum... Se concentrem no som dos geladinhos Isso aí é Fúria do Polo Funil 3? Fúria do Polo Funil 4! É Fúria do Polo Funil 4! Eu tô super renovada, sabia? Não tô, mas vou incentivar. Eu compus uma música de solstice pra gente cantar enquanto faz o geladinho. Ah, o doce. Peraí, Amora, cadê os ingredientes? E o Bico Decorador 3000? E o irmão da Amora? Ai, não. Tudo bem. Vamos respirar bem fundo e relaxa... Tá legal, vamos nessa! Eu trouxe o... O Nintensão. Meu pijama! A batalha durou a noite toda. Fruta contra fruta. Irmã contra irmão. E então... Silêncio. Amora, eu falei com o seu irmão e ele quer falar com você. Desculpa ter estragado o seu negócio de festa de solstício. Eu me sinto incrível! O geladinho abriu mesmo meus poros. Nossa, mas que bela noite de sono! Você era exatamente o que precisávamos pra ter descanso e renovação. Para de me abraçar, que nojo! Que bom que vocês dois estão se entendendo. A faxina vai ser muito mais rápida. Tá bom, mamãe. Que pena que o geladinho de solstício não foi exatamente como você planejou. Pois é, foi melhor! Será que os amigos do Rosquinha podem vir pro equinócio da bomba de chocolate? Da próxima vez, vamos estar prontas pra eles. Parece que eu tô mesmo pegando o jeito dessa coisa de patins, graças a minha professora plantástica. Tá indo muito bem, moranguinho dos patins. Vem comigo! Como treinamos? Tô atrás de você! Você pode me ensinar a fazer isso? O salto tiramisu triplo? Você não tá pronta pra isso. Nem eu tô pronta pra isso. Mas eu tô pronta pra uma pizza. Não quer um pedaço? Ah, eu te alcanço. Vou te falar, crosta. Ensinar uma fruta a patinar abre um apetite tanto. Ué, se tu ensinou a moranga a fazer aquilo, deve estar pra mim, tá? Aquele é o pouso melado com uma perna só. Onde a moranguinho aprendeu o pouso melado com uma perna só? Então, quem te ensinou isso? Ah, ninguém. Eu vi a Crepe Suzete fazendo e experimentei. Ela pode mostrar, se quiser. Ela? Mostrar pra mim. Deixa eu te mostrar uma coisinha. Um mergulho donut. Nada demais. Uh, legal. Uh, uh, uh. E se eu acrescentar uma coisa no fim e chamar de... Mergulho donut com granulado? O que você achou? Tá valendo. Peraí, o que tá valendo? Parece que a laranjinha é meio competitiva. Não é? Ah! E aí? Oop! Uau! 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 Que legal! Só tem mais uma coisa a fazer. O salto tiramisu triplo. Peraí, você não disse que nenhuma de nós estava pronta pra isso? Eu não queria que se sentisse mal. Tá tudo bem, Laranja? Laranja? Alguma coisa me diz que essa competição não era assim tão amigável quanto eu pensei. Uma pizza por seus pensamentos. É que... Você é muito boa em patinação. Talvez melhor do que eu. Mas ser boa em esportes devia ser especialidade minha. Eu só tô aprendendo a patinar por causa de você. Amiga, se ajudam a melhorar. Tipo... Chantilha e torta. Você podia me ensinar aquele pouso melado com uma perna só. Obrigada! Sem autógrafos, por favor. Que bom que paramos de competir. Total! Competir é tão ultrapassado. Concurso aberto de equipes de patinação! Então... Quando você disse que não vai mais competir... Tava falando de você e eu, é claro. Mas formar equipe contra outras frutas? Com toda certeza! Anda, moranguinho dos patins! É melhor a gente ir treinando! Tava falando de você e eu, é claro que não vai mais competir. Ufa, que dia! Mas até que enfim terminamos nosso último pedido. Agora só temos que entregar isso na Rua da Fruta Apavorante 1313. Vocês disseram Rua da Fruta Apavorante 1313? Que isso? E não tá nem nublado. A mansão Marzipan. A casa assombrada no topo da colina. Peraí, peraí. A assombrada? Ah. Mas quanta frescura. Você não acredita em casas assombradas? Acredita? Ah, é claro que não. Mas tipo, me conta tudo. Então, que tal eu te mostrar? Tá legal, ela precisa de reforma. Segundo a lenda, o dono era obcecado por fazer homensinhos de Marzipan. Tá falando de homenzinhos de pão de gengibre? Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de Marzipan são maus. Uma noite, durante uma tempestade terrível, os homensinhos de Marzipan ganharam vida e... O quê? E o quê? Ninguém sabe. Mas nunca mais foram vistos. Vamos ver o que tem lá dentro? O que é isso? Ah, será que é o fantasma do dono? Ou um biscoito falante? Nada disso. Com certeza é um idoso. Entrega pro senhor! Me deem isso, ou eu vou destruir vocês. Ele só quis dizer pra gente levar pra dentro. Tá legal. Isso nem é totalmente horripilante. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, não tá não! Garoto, é uma batedeira. Ai, tá legal. Tá bom. Espera. Cadê a Amora, linda? Ah, tô aqui. Amora, cuidado! Ai, para. É uma fruta de sidra. Fica incrível em tortinhas. Agora vem aqui. Vamos deixar isso aí e ir embora. Falta rosquinha! Amora, larga a forminha de biscoito. Tá matando a moranguinho de medo. Mas é claro? Ah, que interessante. Vai, me diz que tem uma explicação racional pra isso. Eu... Não tenho. O que estão fazendo aqui? Todo mundo, corre! O que é que foi, meninas? Senhor Mangostinho? O que tá fazendo aqui? O meu noivo, Bob Bananaby, e eu compramos essa casa. A gente tá limpando e se livrando de todos esses aparelhos de cozinha perigosos. Peraí, mas, mas, mas... E aquela voz horrível? Muito obrigado pelo smoothie. Eu tô bem melhor. Toda essa poeira me deixou com dor de garganta. Mas, o senhor disse que ia destruir a gente. Ah, eu tava jogando lá em cima Super Fruta Smash no meu celular. Vamos, meninas. Vou mostrar o motivo de Bob e eu termos comprado essa casa velha. Não podíamos perder esse jardim. Acho que a gente acabou viajando um pouquinho na maionese. Ah, olha. Mais um homenzinho de Mazipan. A gente acha esses carinhas aqui em toda parte. Os de pão de gengibre são bonzinhos. Os de Mazipan são maus. Vocês não querem jantar? Não, valeu. A gente tem que ir. Tchau. A dança da barbacoa é dança, dança, pula, pula, brinda, gira e morde. Qual é? É a maior trend do tic-tacu. O que eles estão fazendo? Eles passaram o dia preparando a dança do tic-tacu. As redes sociais são bem específicas, né? Ai, que nojo. E bem bagunceiras. Ai, mas que coisa horrível. De onde será que veio toda essa bagunça? Foram eles. Tirem esses bichos daqui. A fábrica de frutas não é um zoológico. Espera aí. Não foram os bichos que fizeram bagunça. Foram. Meu chazinho doce. Eles estão cobertos de provas. Mas é só porque... Eu quero ver bichinhos só naqueles vídeos fofos da internet ou em quadros pendurados na minha parede, não na fábrica de frutas. Tranquem eles até levá-los pra casa. A partir de amanhã, eles estão... Banitos. Banitos? Sinto muito, Pudim. Eu queria tanto saber o que fazer. Não foram os bichinhos que fizeram a dança do tic-tacu? Pois é, imagina. Bichinhos fofos fazendo dança do tic-tacu. Teria sido tão lindo que a geleia azeda teria que deixar eles ficarem. Não, isso é loucura. Vamos pensar em alguma coisa, eu prometo. Não, isso é uma coisa. Não, isso é uma coisa... Tchau, tchau. 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 Ah, você já viu coisinhas mais fofas? É a dança da barbacoa! Que pena que eles não têm tacos, seria impressionante! Gente, eu vou filmar isso! Tá legal, já temos um plano! Só precisamos de 300 donuts, uma moto e uma vara de pescar e... Mas do que é que se trata toda essa comoção? Que bom! Acho que os bichinhos têm mesmo valor! Não dá pra eles ficarem aqui, vão continuar bagunçando! Qual é que é isso? Os bichinhos vão superar a gente! Eu tô fazendo o melhor que eu posso! Eles cobram cinco pratas o autógrafo, quero 60% do total! Quarenta! Cinquenta! Fechado! Ai, desculpa! Nossa, olha a bagunça que os bichinhos fizeram! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Mau! 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 Acho que o que a pudim quer dizer é... Bichinhos deixam tudo melhor! Aí, morango! Paki, tá indo muito bem! Arrasou! Uh! Melhorar em ser incrível dá uma fome, né? Lanchinho? Ótima ideia! Todo mundo pro estande da pizza picante! Picante? É! Então, essa pizza aí é muito picante? É como comer lava! Mas derreque a sua cara! Uh, tá legal então! Eu vou pedir uma não picante! Por favor, não vá pedir nenhuma mudança! Crosta picante só vem de pizza picante! Quê? Tudo que um chefe de cozinha quer é deixar os clientes felizes! É só fazer igual a gente! Uma fatia de pizza picante, por favor! 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 Ah, claro! Isso eu não consigo fazer! E aí, como é que tá? Ah, senhor Crosta Picante! Eu adoro o que o senhor tem aqui! O jeito que todo mundo pede uma fatia de pizza picante é muito legal mesmo! Alguém já confundiu pediu um picante de fatia de pizza? Porque isso sim seria engraçado! Fala sério! Tô vendo que tô ocupado! Me dá uma fatia de pizza, sabe? Não picante! Meu nome é Crosta Picante! Esse é que eu estou de pizza picante! Sem picância, sem pizza pra você! A gente te avisou, morango! Deixa eu tentar te comprar uma fatia! Uma fatia de pizza picante, por favor! Mas você já comeu uma fatia hoje? Mas é que esse... É... Pra minha... Minha amiga! Ela só tava tentando... Sem pizza pra você! Que tal uma música sobre o poder do perdão? O amor... Sem pizza pra você! O universo me disse que a gente é muito mais feliz e... Ah, então tá... Apresentou-me dar uma mãozinha cinco mil que dá uma fatia a mais de pizza! Ele ajuda a jogar as fatias de pizza! Sem pizza pra você! Você nem seu robô! Bom dia! Eu sou o Bife Wellington, tio da Moranquinho! Por favor, dê a ela outra chance de obter pizza! Sem pizza pra nenhum de você! Agora chega! Como pode tratar seus clientes desse jeito? Se alguém não quer granulado no cupcake, sabe o que eu faço? Eu não boto granulado nele! Porque as pessoas ficam satisfeitas! Nenhuma pizza é tão boa pra você sair espantando todo mundo! É que eu só sei fazer pizza picante! Não precisa chorar por causa disso! Tudo o que você precisa é achar alguém que te mostre como fazer outros tipos de pizza! Mas eu trato todo mundo mal! Quem faria isso por mim? Eu fiz uma pizza vegana! E não é picante! Fez mesmo! Eu sabia que ia conseguir! Eu posso fazer todo tipo de pizza agora! Obrigado, Moranguinho! Mas é... Pizza picante ainda é minha especialidade! E pra mim seria importante... Se você experimentasse! Eu... É... Bom... Então tá! E aí, gostou? Delícia! Ai, que dia! Desde que a Geleia Zeda assumiu a fábrica de frutas, as coisas andam mais agitadas! Mas o melhor da fábrica de frutas é sempre poder dar uma pausa com as minhas amigas! Lugares pra ir, pessoas pra ver... Tá legal! Esqueci! Vamos, Lima! Você consegue! Oh, essa era a melhor parte! O que tem mais na minha lista? Lavar a área externa? Ora, se você não parece um boizinho num churrasco! O que foi, queridinha? Com tudo tão agitado, eu sinto falta de ficar com as minhas amigas! Bom, o sucesso exige sacrifício! Às vezes, as frutas crescem separadas! Crescem... Separadas? Quer ser uma confeiteira famosa? Tem que fazer escolhas difíceis! Parem tudo! Precisamos de uma festa! Andamos tão ocupadas, mal vejo vocês! Devemos nos reunir porque não quero fazer escolhas difíceis! Deve ser legal, mas estamos tão ocupadas! Olha, eu vou poder daqui a três terças! A gente tem tempo pra festa? Hoje à noite, antes que seja tarde! Bom, se a gente terminar tudo... Ótimo! Acabei de fazer convites à mão! Eu tô muito empolgada! Vai ser incrível! Até hoje à noite! Espera aí! Quando foi que ela fez isso? Olha, ficou a coisa mais linda! Nós vamos rir, comer, cantar e tirar uma foto juntas pra lembrar dessa noite pra sempre! Feliz festa, doce! Quero ver! Uma cabine de fotos! Uma cabine de fotos! Diz amiga! Amigas! O quê? Você já vai? Desculpa! A geleia azeda tá querendo smoothies pra logo! Mas... Nossa foto juntas! Oi? Olá, amiga moranguinho! A limão não está disponível, mas me mandou pra cá! Eu amo festas, taz, 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 com as amigas! Ai! Foi mal, morango! Nós tentamos, mas tem tanta coisa pra fazer! E se a gente fizer uma chamada de vídeo? É, sim, ainda podemos... Ainda podemos o quê? O quê? Ai! Pelo menos tem a amora! Hã? Hã? Presada moranguinho! Infelizmente, não posso ir à sua festa, mas saiba que estou sempre presente em espírito. Com amor, amora linda! Péssimo, o espírito disse cupcakes deliciosos! Tá, isso foi bizarro! 0-1, 0-1, 0-0-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0, 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 1. Que festa linda! Eu, você, o boleador e a pudim! Tá todo mundo ocupado! Você sabe como é! O sucesso exige sacrifício! Me desculpa, quem disse isso? Eu sou muito ocupada e tenho muito sucesso! Isso não quer dizer que eu não vejo os meus amigos! Então você vê? Claro! Por que escolher entre amizade e trabalho? Faz os dois! Fazer os dois? Ainda assim, podemos comemorar enquanto trabalhamos! Hum! Eu quero ser uma confeiteira famosa! Quero! Quero ver minhas amigas! Quero! Mas será que eu tenho mesmo o que escolher? Não! Isso! Uma festa! Vocês sabem que eu não permito enrolação quando... Incrível essa festa de amigas, moranguinho! Mas o que é isso? Você tinha razão! O sucesso exige mesmo sacrifício! Mas fazer isso entre amigas deixa tudo mais fácil! Ufa! Todo esse trabalhão merece uma pausa pra foto! Ah, faz o favor! Digam amigas! 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 O acampamento está mudando! Podemos sentir no ar! Sentir o cheiro no fogo! Muito do que já foi, nunca mais será igual! Começou com a forja do sanduíche doce! Glorioso! Poderoso! Sanduíche doce! Mas, nem todas as frutas concordavam na melhor forma de forjar o marshmallow! O melhor marshmallow é tostado por fora e é molinho e quentinho por dentro! Eu discordo! O melhor marshmallow é morno, dourado, tostado devagar na beirada da fogueira! Ah, sim! Nem pensar! Eu tô com a laranja! Quero que o meu seja crocante! Eu também! Eu prefiro marshmallow cru! Diga não à crueldade aos marshmallows, mas eu gosto do chocolate bem derretido! Hum, estranho! Eu concordo com você! Nós temos um monte de marshmallows! Então, todo mundo pode fazer sanduíche doce do jeitinho que quiser! Mas estavam enganados, todos eles! Pois parecia que os marshmallows resistiam! Ah, tira isso daqui! Ah, tá tudo bem! A gente tem muito marshmallow! Uma cabra? O quê? O quê? Peraí! Olha! Sobrou um marshmallow só! Fruta se voltou contra a fruta! Amizades foram rompidas! Pois agora havia só um marshmallow para todos governar! Tudo bem? Vamos tentar! Te peguei! Não! Você vai estragar! Peguei! Eu vou te salvar, meu precioso! O que tá acontecendo? A guerra chegou ao acampamento! Já tá... Já tá narrando tudo? Alguém tem que botar ordem no caos! Toma! Essa! Não! Peguei! Eu posso consertar! Não! Não! Eu pego! Eu pego! Eu peguei! Consertei! Entregue-nos, garota! O exército tostado exige crocância por fora e maciez por dentro! Não! A sociedade morna e dourada merece o marshmallow! Nenhum marshmallow tem que ser ferido! Nós protege-o! Eu poderia fazer o maior sanduíche doce do mundo! As frutas veriam sua beleza e desespero! E foi neste momento que Morango percebeu o que ela deveria fazer! Aquele marshmallow estava fazendo a gente destruir um ao outro! E nenhuma sobremesa vale isso! Melhor não ter sanduíche doce, mas ter amigos! Você tem razão, moranguinho! Era só um marshmallow mesmo! E aí foi neste momento... Por favor, para com isso! Foi mal! É que eu... Eu sabia que esse tronco estava muito macio! Olha no que eu estava sentado! Viram só? Parece que temos sanduíche doce e amigos! Agora, onde eu botei os biscoitos? O marshmallow foi só o primeiro capítulo do Senhor dos... Voltamos! Há quanto tempo a gente está andando? Dias? Semanas? Já faz... Três horas! Morso! Não, sou eu! Eu estou faminta! Não temam frutas! Os garotos vão protegê-las! Nós fizemos o jantar! Mas o que fomos? Fizemos sopa de pedra! É uma história que minha avó costumava ler para mim! Começa com água fervente e pedras, depois bota a comida até ficar deliciosa! Parece água sabor cachorro! Eu vou fazer alguma coisa no trailer! Então, não tem mais comida, porque a gente usa tudo! Ai, por que vocês fizeram isso? Ué, a gente achou que botando comida na panela uma hora ia acabar ficando bom! Yeah! Eu lido com a situação toda! Não foi eu que fez a comida, não! Foi ele, ó! Então não tem nada pra comer! Acho que dá pra consertar! É questão de tempo, até nos virarmos uns contra os outros pra sobreviver! Ah, olha, vai ficar tudo bem! Nós estamos no supermercado da natureza! E esse manual tem tudo o que podemos e o que não podemos comer por aqui! Vai ficar delicioso! Ah, tá sentindo mesmo o cheiro que a gente? Quando eu era só um brotinho e errava uma receita, A vovó Geleia cantava essa música pra mim! Às vezes estraga e a receita sai do tom Às vezes quase desisto, mas eu canto a canção Não sei todas as respostas Eu não sei o que fazer Mas se eu seguir tentando Posso fazer certo, eu juro Não pare, vá, luta, procure até o final E se dê essa chance Pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom amor E se dê essa chance Pra tudo ficar legal O perfume das flores A canção de um amigo Os menores detalhes podem ajudar você Os pequenos detalhes podem mudar o que viu E ajudar sua jornada Pra realizar os seus sonhos Não pare, vá, luta, procure até o final E se dê essa chance Pra tudo ficar legal Juntos vamos pra lá com sorrisos e bom humor E se dê essa chance Pra tudo ficar legal Tá parecendo igual? Sou confeiteira não mágica Experimenta um pouco Até que não tá tão horrível Espera só até provar a sobremesa famosa da vovó casca de torta Suflê de pedra Obrigada, vovó geleia Você também, vovó casca de torta Um acampamento com os meus melhores amigos Eu adorava dormir sob as estrelas em Berryville É muito legal mesmo Entrar em contato com a natureza Cadê o resto do pessoal? Eu sinto um distúrbio na floresta Como eu amo o cheiro de ar-condicionado pela manhã Nossa, parece até uma mansão Sobre rodas Na floresta Mas não é um acampamento Não, é melhor É puro requinte O Expresso Extravagância tem Wi-Fi Um gerador solar Teto pra jogar boliche E... isso Era pra ser mais improvisado Eu tô pisando na poeira O que mais você quer? Acampamento, requinte Se a gente estiver junto, isso importa mesmo? Pode ser os dois Ótima ideia Vai ser um concurso Vocês fazem do seu jeito, nós fazemos do nosso Aí vamos ver qual é o melhor Não, não E quem vencer vai decidir como vai ser o resto do fim de semana É... não foi bem isso que eu quis dizer Acampados contra requintados Tá valendo Então, isso tomou uma proporção enorme O melhor jeito de manter os insetos distantes? Como é que você faz pra afastar os insetos, Amora Linda? Eu peço com educação O melhor jeito de pescar? Eu prefiro usar o aplicativo Eles entregam em qualquer lugar Alguém aí quer sushi? Anda, pai! Eu acho que o melhor jeito de relaxar aqui É com um pouquinho de música Que relaxante O melhor jeito de fazer fogo Não era bem isso que eu tava esperando da minha viagem com meus melhores amigos Então O jantar vai decidir tudo Os requintados têm cozido de batata doce Camarão grelhado e favos de marshmallow com lavanda de sobremesa E o que os acampados vão comer? A gente tá comendo salsichão Acho que podemos dizer que os requintados são os... O que foi que aconteceu? O carro de vocês passou o dia todo ligado Ficou sem bateria E... Isso quer dizer... Nada de fogo Nem cadeiras de massagem Nem música Nem Wi-Fi Exatamente Os acampados ficam felizes em dividir a fogueira com os requintados Contanto que admitam que acampar é bem melhor Tá Acampar é... Deixa pra lá Acampados e requintados estão todos se molhando Muito obrigada, tempestade, sua grande niveladora Somos todos iguais Garota, sai dessa chuva Alguém aí quer uma saladinha? Esse acampamento e o requinte foram bem legais Mesmo que a gente não durma sob as estrelas Ah, tem um aplicativo pra isso Por acaso alguém tem um carregador aí? Eu quero ser atendido Eu quero ser atendido Obrigada, pudim Uh, que multidão Ah, só um tubolinho A geleia azeda quer Um assado de amora pra uma festa VIP que eu vou dar Eu sei que você é a fruta perfeita pra fazer isso Obrigada Mas só uma coisinha, queridinha Limão da Ilha Citrus Açúcar mascavo da praia de açúcar mascavo E as amoras devem estar fora de estação Só que o dia tá bem agitado E pra achar os ingredientes eu vou ter que fechar o truck e... Não! Não pode fechar o truck Ah, esqueci de como você é inexperiente Se for muito incômodo Eu peço pra outra pessoa Não, 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 não Eu posso fazer tudo Que adorável Preciso em duas horas Os gêmeos vão supervisionar Gêmeos? Santa rosquinha Deixa comigo Vamos observar Com dois olhos Pra quem eu vou pedir os ingredientes pra poder deixar o truck aberto? Huck tá fazendo entregas pra caixinha Laranja tá ocupada Amora tá... é amora Quem eu podia... Miau Ei! Você bem que podia fazer isso Miau, miau Incrível! Você salvou a minha vida Miau 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 Limão da Ilha Citrus? Sem problema Ai, droga de tablet Limão da Ilha Citrus por conta da casa Mas acabou o açúcar mascavo Miau 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 Açúcar mascavo é claro Acabei de fazer kite surf na praia de açúcar mascavo Vou buscar pra você Faça companhia pra sorvete de melado pra mim Miau Miau Um torrão ou dois, Lady Bigodinhos? Miau Aqui está a budim Miau 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 Eu tenho as amoras que você quer bem aqui se fizer a jogada certa Eu tenho as amoras que você quer bem aqui se fizer a jogada certa Ela nunca saiu daqui Sem assado nenhum Eu acho que a culpa é minha Esperei demais, Gilma Menora Espero que goste Tá parecendo muito bom Achei que não tinha saído Ela não saiu Tá, então De onde vieram os ingredientes todos? Miau 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 E sobre pedras? Isso parece... Fascinante Bom, eu esperava passar uma noite educativa e muito, muito da pedrada Com a minha pedrazinha de calcário É, isso ia ser muito da rocha Até hoje à noite, papá É muito fofo o quanto você e o seu papá tem em comum Olha, queridíssima Eu tenho uma notícia estupenda Coco Bechamel vai apresentar a nova coleção Moji E eu tenho dois ingressos comigo Como sou muito estifonado por você Esperava que fôssemos juntos Até mais tarde Lima, como você vai pro seminário de pedras e pro desfile de moda? Ai, ai, tá bom O que que eu vou fazer? Papá me ensinou amor por aprender Mas papai me ensinou amar a moda Eu amo os dois Não importa o que eu faça Eu vou decepcionar um deles Não consigo decidir Estou tão confusa Estou sem opção Cada escolha eu perco tudo E sou aquilo Ou esse ou esse Eu realmente não sei Estou dividida ao meio Qual caminho eu vou Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom quando começou Qualquer um que escolha A resposta que eu não vi Eu segui por dois caminhos Mas os dois levam pra mim Nosso caminho é esse aqui E espere, acho que não Faça a volta e volte agora Continuo sem saber pra onde eu vou Direito, esquerda, ou direita Em cima ou embaixo O caminho não está certo Eu estou dividida enquanto Minha cabeça briga Qualquer um que escolha Vou sentir falta da diversão Tudo não estava bom quando começou Qualquer um que escolha A resposta eu não vi Eu segui por dois caminhos Mas os dois me levam pra mim Temos muitos pedaços Quando assamos um bolo Boas escolhas Qual delas eu pego Não importa porque Todas são muito boas Seja o que você tem pra fazer Amamos como você é Qualquer um que escolha Você terá diversão Faça o calma e faça O que manda o coração Qualquer um que escolha Tem muito a aprender Está tudo em você Acredite em si Acredite em si Acredite em si Qualquer um que escolha Acredite em si Querido, o que tá fazendo aqui? Tem um compromisso com nossa filha O que você faz aqui? Na verdade, tem uma exposição No Museu Cominhoen Sobre a história da moda de grande maçã E eu tava pensando Da gente ir todos juntos Nós dois podemos passar a noite Fazendo algo que adoramos Exatamente História pra você E moda pra você No, ira O que nós mais amamos É passar o tempo em família Nós dois juntos E sempre com você De qualquer jeito que dividir Essa é uma família muito fofa mesmo Ah, é tão bom Poder cozinhar em paz Sem ter que me preocupar Com o Peculiar Tortista E aí, morraninho Olá, meus amigos jovens Já deram uma olhada Na nova loja radical Ali na frente? Peculiar fábrica de tortas Tá tipo super em alta Por que andar com confeiteiros antiquados Quando podem comprar De confeiteiros da moda? Olha só esse muffin de ponta cabeça É, hashtag Emojo de fogo Nossa, muito em alta Muito em alta Demais Por que é que tá todo mundo Saindo da fábrica de frutas? E foi um desastre Todos pra minha sala Reunião de emergência agora Pensando bem Volte pro jardim Nossos clientes Foram pra fábrica de tortas E sem clientes Jaleia Zeta vai se irritar E quando ela se irritar Ela vai me demitir E se ela me demitir A minha mansinha A fábrica de tortas É famosa Porque está em alta Então Nós precisamos Estar mais em alta ainda Eu Estudei as últimas tendências E pesquisei o mercado E se seguirmos elas Não vamos falhar Tem certeza? Eu sempre segui meus instintos Não a moda E as coisas Sempre deram muito certo Pra mim no passado O passado Não está em alta O agora Está em alta Olha que coisa O futuro Está em alta Tá Sinceramente Acho que isso Não vai dar certo Mas o Brad É nosso amigo E Morangos Não estão em alta Smoothies Estão muito defasados O que o povo Quer agora São esculturas De pastas De amendoim Dos famosos Com molho salgado De caramelo Desculpa O quê? Desfile de bicho Estão bombando No tic-tac Mas sim Os dados mostram Que a janela de atenção Está menor a cada segundo Todo mundo tem que triplicar Não Quadriplicar a velocidade Não é o bastante Nós ainda nem chegamos Na tendência Da nostalgia Morango Usa isso Tem certeza? Acho que a gente Devia focar Em coisas mais Existe Nós precisamos Quintuplicar a velocidade Desfile de bichos Mais fofo Bota maionese Nessa escultura Desculpa O quê? Mais rápido Mais fofo Cadê a nostalgia? Ei Eu sei que você Está se esforçando Muito Mas acho que é hora De ouvir Seus instintos Visuais clássicos Já eram Robôs estão em alta Alguém me traz O boleto O robô? É sério isso? Eu não acredito Como é que os dados Estavam errados O que que é isso? Isso é meu forno frutífero Antes perguntei Aos meus instintos O que precisava hoje E a resposta Enroladinho doce Enroladinho doce Está em alta? Enroladinho doce Nunca está em alta Isso é enroladinho doce É Às vezes Para achar o melhor doce Para os seus instintos Tem que confiar neles Vamos Voltem Eu faço um rap Sobre como a fábrica de tortas É incrível Eu sou peculiar tortista E estou aqui para dizer Que comer doces púrpuras É o melhor jeito de Ser Legal Sabe Eu acho que algumas frutas São focadas demais na moda O que foi? O que é? Bem-vindas ao meu porão Estão prontas para a mais épica E descontrolada Festa do pijama Que vocês já viram Sinceramente Seu cérebro João Dede A Limão está muito empolgada Com a nossa primeira Grande festa do pijama Isso é tão fofinho Nada pode dar errado hoje Tudo tem que ser perfeito Olha só Será que as suas amigas querem pãezinho de pizza Ou taquitos de frango Ou pimentão recheado? Papai! As melhores confeiteiras da fábrica de frutas Não vão querer seus aperitivos congelados Mas eu gosto de pãozinho de pizza Desculpem por isso Nada pode prepará-las Para a noite que está por vir Apresento O Festa do Pijama 99.537 Nossa Uuuuh Ai, ai, ai Isso Elas adoraram Ah, a máquina de via está fazendo isso? Ok, beleza Então não Eu resolvo Calma aí Vocês estão bem? Essa explosão foi muito maior do que o normal Estamos bem, pai Eu vou consertar a energia Pelo visto, a energia caiu na cidade toda dessa vez, minha filha Eu acho que... Não temos energia para impedir Sério mesmo, pai? Você sabe, filha Eu dava as festas de pijamas mais épicas Eu tenho um arquivo de festas com um capítulo inteiro Sobre jogos para jogar no escuro Ou se quiserem... A gente não quer paz Por favor Desejo anotado Esse pai está aqui, se precisarem Relaxem Eu já vou consertar Podemos nos divertir Limão, a gente não está preocupada... Um jogo de pretzel humano com me dá uma mãozinha 5 mil? Luta com um abraçador 3 mil? Não Eles precisam de energia Que tal? Forte de cobertor 33 mil Podemos montar um labirinto com vários níveis de cobertores Não precisa de energia Ah, legal Uma energia é melhor Acho que ele funciona a pilhas Só precisa de 10 mil 433 pilhas Ah... E se nós deixarmos a festa do pijama 9 mil Sente alguma coisa pra lá? Ai... Vocês podem ir embora se quiserem O quê? Por que a gente iria ir embora? Eu sei lá Por que meu pai é constrangedor Minha máquina está destruída E eu praticamente acabei com as festas do pijama pra toda a eternidade Limão, olha só Nada disso importa Estamos aqui porque te adoramos Não precisa impressionar ninguém Vamos nos divertir juntas de qualquer jeito É sério? Totalmente E depois A gente já estava esperando explosões acontecerem E a energia da cidade toda, sabe? É impressionante É mesmo, né não? Mas o que vamos fazer? Tem alguma ideia? Não Mas eu sei de alguém que quer que a noite dê certo assim como você Pai! Ah... As meninas e eu queríamos saber... Eu tenho o jogo perfeito! Minha festa do pijama saiu perfeita Porque minhas amigas gostam de mim assim Tá com você, Amora! Ai, que pegou! Pega-pega de lanterna é incrível! Olha, a energia voltou Agora podemos fazer as outras coisas que você queria Não... A gente já está se divertindo Eu jái matulei! Amora! A gente já equipou!